Olá, bom dia pessoal! Mostrando para vocês mais uma vez aqui as opções binárias. Vou tentar fazer uma entradinha aqui e mostrar para vocês. O que está mais próximo aí de acontecer alguma coisa é aqui e aqui. Vocês estão vendo que o REC está subindo e aqui está quase entrando na zona de sobrevendido. E aqui quase na sobrecomprado, mas quase não é lá ainda. Aqui também está próximo. Então eu vou esperar um pouquinho. Vamos ver aqui, olha. Aqui voltou. O mais próximo agora seria esse aqui mesmo, tá? Mas está ali na casa dos 66, 67, né? Então não daria para fazer ainda, tá? Seria um ponto bom, seria a passagem dos... Não, aqui não está nos 15 minutos não, gente. Agora, seria a passagem das 7h45 para 7h46 aqui, ó, tá? Então 7h45, vocês estão vendo aqui. Mas não deu certo, infelizmente não pegou no ponto que eu queria, não chegou onde eu queria para eu poder fazer a operação. Vocês já sabem que eu faço a operação quando o REC está acima da linha do 75 ou encostado e abaixo do 25 ou encostado, tá? Esse aqui é o meu leme, vamos dizer assim, tá? É o meu norte. E aí eu vou verificar se eu tenho uma boa posição para fazer a venda ou não no gráfico, tá? Antes disso eu não faço nada, por isso que eu deixei aqui até maior, para poder observar bem o RSI mais do que é o gráfico, tá? Então vamos aguardar um pouquinho aí, eu já volto para mostrar aí, se tiver alguma entrada. Então vamos lá, pessoal, aqui está chegando lá, ó, tá? Está uma vela bonita para cima. Essa tem que subir mais um pouquinho. E o reloginho tem que estar no prazo certo aí para eu poder fazer a operação, tá? Vai ser uma operação de venda, vocês estão vendo que está entrando numa região de sobrecomprado. Já tocou, já veio, já tocou, né? Então eu acho agora sim, ó, vai ser ótimo, tá? Tem que aguardar. Poderia fazer agora já, mas não é interessante para mim, tá? Tem que esperar um pouquinho. Espero que permaneça lá em cima ainda, por mais 20 segundos. E vamos tentar, talvez seja uma bela de uma operação essa, tá? Só não pode voltar muito essa vela e já não fica tão bela, né? Vou ser para que ela suba um pouco mais agora. Dei um pulinho para cima ali, é o que eu quero. Eu já vou vender agora. Vendido. Vou colocar a minha linha de marcação lá. Tá aí. Estou aguardando. Tem que ter um pouquinho de paciência, tem que fazer os martingueios aí pelo jeito. Não vai ter outra solução, porque está subindo, está indo contra a minha posição aí. Mas eu sei que vai vir para baixo em algum momento, tá certo? Portanto, não tem que se preocupar, tem que ficar de olho, prestar atenção. Abri agora a próxima janela. Já vou colocar aqui os meus 300, que não está marcado ali, não sei porquê. É que eu andei mexendo com outros valores aí, né? 300, mas eu sei que abaixo da linha azul eu estou ganhando e eu posso olhar aqui em cima também, tá? Então, por enquanto, estou ganhando. Faltam quase 10 segundos ali. Pode ser que dê certo, mas eu já estou preparado para fazer uma nova venda. Se isso aqui subir, eu clico aqui na venda de novo, tá? Mas pelo jeito ganhei. Vou fechar essa janela, não vou precisar mais dela. Está aí, ó. 91,27. Está pagando 91% sobre o valor que eu coloquei aqui. E isso já está para dentro, tá bom? Então, vamos seguindo aí. Vamos procurar uma nova operação agora. Lembrando que quando eu abro uma nova janela do mesmo gráfico, aqui naquele botão que aparece aqui, né? Nova opção, não sei como é que chama, nunca presto atenção no nome. Mas eu não... Depois que eu utilizei e tal, eu fecho, porque eu quero deixar sempre 6 aqui para que me apareçam sempre 6 aqui, né? Está bom? Para não ter essa confusão aí. Então, precisa lembrar sempre de fechá-la depois que usou, tá? Deixa sempre as mesmas, né? Não sei nem se tem alguma coisa repetida aí, porque hoje cedo eu abri, tinha umas binárias aqui, eu não sei porquê, eu tive que alterar tudo, mas está tudo certo. Então, deu para entender o que eu fiz aí. Acho que foi aqui, né? Quando chegou aqui em cima, subiu, eu fiz a venda aqui na linha azul, que está marcadinho aí na abertura da outra vela, por isso o tempo do reloginho é importante, tá? Para pegar sempre a abertura da próxima vela. Caiu e eu ganhei, porque eu fiz a venda, está certo? Muito bem, vamos lá. Aguardando aí, vou tentar mostrar mais uma entrada, tá? Aqui está querendo vir buscar uma compra, não veio ainda. Aqui também, aqui nada está no meio do caminho. Aqui está querendo vir para baixo também, uma vela muito grande. Muita pressão vendedora, até aqui não tem problema nenhum para a gente, tá? Primeiro que entrar aí, a gente vai pegar aqui, já fez um recuozinho. Porque quando desce muito rápido assim, normalmente dá um repiquezinho, né? Mas está no suporte, eu não estou lendo suporte e resistência, não. Se vocês quiserem ler, levar em consideração, é bem viável. É mais um filtro para vocês, né? E também o engolfo é importante, tá? Principalmente nesta região. Vamos abrir aqui para vocês verem. Nesta região, olha, de 15 em 15 minutos, tá? Por isso que eu deixo de 15 em 15, ó. 7h30, 7h45, 8h, depois vem 8h15, depois 8h30 e assim sucessivamente, tá? Aqui, ó, mais um pouquinho que desça. Se bem que quando chegou aqui, ó, eu já vi que subiu, né? Encostou, tocou ali e subiu. Então, pode ser que não chegue a vir para baixo aqui. Então, tem que tomar, tem que ter um pouco de bom senso aí também. Poderia ter feito, mas não vou fazer, não. Não está no tempo certo. Eu prefiro aguardar, né? Então, aguardando um pouquinho. Enquanto isso, meu histórico de trades aqui, olha. Vocês estão vendo que está bem consistente, né? Tem trade até de 14 mil, mas isso aqui é outra coisa, né? Coloquei 17 mil ali, tá certo? Vocês estão vendo que está bem consistente, bem no ganho. Então, olha aqui. Está querendo, não está querendo pintar alguma coisa. A gente abre o gráfico para ficar grandão, poder olhar direitinho, mas não deu chance. Para, novamente, o reloginho vai chegar no horário de a gente fazer alguma coisa, mas não está lá onde eu quero. Então, não vai dar, né? Às vezes, isso aqui pula, né? Mas eu já sei que não vai dar. Então, a gente tem que voltar para cá e aguardar mais alguma coisa aí. Tem que ter paciência, entrar na hora certa. Senão, você acaba ou perdendo ou tendo que fazer um martingueio muito longo, né? E fazendo, fazendo, até que dê certo. E aí, fica meio comprometida a operação. Eu não gosto de passar do terceiro martingueio. Aliás, do segundo. Da segunda entrada, tá? A entrada principal, a primeira. Depois tem o primeiro martingueio e o segundo martingueio. Depois disso, eu acho que é arriscado continuar. Se não deu certo, é melhor abortar, perder e começar de novo, né? Mas, tudo vai depender de quanto você tem na carteira, né? Seu poder de fogo, né? Bom, agora, está me querendo aparecer uma venda aqui. Querendo. Aqui também uma compra, mas a compra aqui já rateou, né? Rateou quando começa a ficar muito, fazendo muito essa cobrinha aqui, essa costura, vamos chamar assim. Às vezes não é muito bom. É bom quando vai direto, né? Vocês viram aqui, foi bonito, ó. Upt! E veio, né? Não, é impossível dar certo, tá? Mas, talvez tenha que fazer um martingueio a mais aí. Um ou dois, às vezes. Mas, tô vendo aqui, tá numa resistência, tá chegando lá, mas não... Aqui, ó. Vamos ver se aqui tá mais bonito. Olha só, tá subindo. Tá numa resistência. Que pode ser superada, assim. As resistências e os suportes foram feitos pra isso, né? Pra serem quebrados, né? Eu vou fazer essa venda. Tá encostando. Eu vou fazer. Eu vou arriscar mesmo fora... Não tá pra dentro ali, mas vai dar pra fazer, tá? Eu fiz. Eu fiz, teve um delayzinho. Vamos botar a minha linha lá. Olha que coisa agora vai quebrar a resistência. Vamos ver. Vamos aguardar. Não tava no momento ideal, né? Pra fazer. Não tinha passado pra cima aqui da linha de 75. Não tem importância. A gente vai correr atrás agora. Vamos lá. Nova opção. Tá vendo? Nova opção. Já foi pra 300. Eu tô vendo a minha linha ali. Eu tô olhando aqui. Eu tô perdendo. Já entrou no ganho. Vamos ver se vem, né? Enquanto isso, eu tô nessa janela. Eu tenho essa janela aqui. Que é a original onde eu fiz a ordem, tá? E já abri uma outra aqui, GBPUSD, tá? Pra poder colocar o outro valor ali, né? Caso não dê certo aí em dois segundos. Opa, perdi, ó. Perdi, então eu vou vender de novo. Vendi de novo. Agora eu tô aqui, ó. Nessa marcação. Certo? Aqui eu perdi. O que eu vou fazer? Vou fechar essa janela. Não me interessa mais. Já tô com outra aberta aqui, tá? Do mesmo ativo. E tô aguardando. Por que que não marcou lá? Não entendi. Ah, peraí. Não tô lá. Aqui. Pronto. A minha linha azul tá aqui. Daqui pra baixo eu ganho. Daqui pra cima eu perco, tá? Já vou preparar aqui mais uma janela. Vamos pegar aqui 700. Eu não quero que suba muito. Tá certo? Tô acompanhando aqui. Essa janela é a principal. Essa aqui é a próxima, vamos dizer assim, né? As duas são importantes. Você pode acompanhar só por aqui olhando a linha, né? Vamos ver. Talvez eu tenha que fazer alguma coisa aí. Ganhei. Ganhei. Certo? Ganhei. Beleza. Então vou deixar essa janela aqui. Vou fechar aquela que eu tinha aberto. Vou voltar aqui pra 100. É importante. Porque senão a gente começa de 300. E eu algumas vezes faço isso sem querer. E vou procurar agora um outro ativo. Vamos lá. Histórico. Tá aqui, ó. 273. Perdi 100. Ganhei 273. Então ganhei 173, tá? E assim a gente vai levando. Tá bom? Espero que tenha entendido. Qualquer dúvida eu tô à disposição. Olha, vamos tentar fazer esse aqui. Se é que vai dar. Vamos ver. Tem que ficar vermelhinha pra mim, tá? Dá pra fazer no verde? Dá. Mas eu não gosto. Eu não vou arriscar. Vai chegar no tempo aqui de fazer a compra. Já tá voltando. Tá vendo? Já passou ali pra cima. Não sei se vocês conseguem enxergar aqui. Então o ideal é que esteja vermelho. Porque aí tá bem embaixo. E aí a gente faz a compra. Não vou fazer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Aqui tá bem próximo. Vamos dar uma olhada. Tem que cair mais um pouquinho. Reloginho tem que estar no ponto certo. Não foi. Já tá recuperando. Então nada a fazer. Mas é isso, pessoal. Acho que já deu pra vocês entenderem. Não preciso estender muito o vídeo pra não ficar cansativo. Tá certo? Qualquer coisa vocês voltem o vídeo aí. Assistam de novo. Vocês vão entender. É fácil. É tranquilo. E tá dando um bom dinheiro. Forte abraço a todos. E até mais.